E aí galera, beleza? Aqui é o Patrícia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que vocês têm sobre o AbleSixSeed. Aliás, é mais um vídeo do AbleSixSeed no canal hoje e eu já postei alguns. Eu tô muito viciado, me desculpem, eu sei que algumas pessoas estão reclamando que eu tô jogando muito. Mas eu tô bem viciado e o meu canal é muito honesto, ele reflete muito o que eu realmente estou jogando plus o que eu sei que me dá um bom feedback. Então eu tô jogando muitas outras coisas, por exemplo, eu tô jogando XCOM aqui também. Mas eu sei que é bem longe do público do meu canal, então eu não posto. Eu tô jogando outras coisas, eu jogo GTA, vai ter bastante conteúdo de GTA e tal, mas AbleSixSeed oficialmente é hoje em dia uma coisa que eu mais jogo, né? Não que o canal seja de AbleSixSeed, mas enfim, vocês entenderam, vocês são, a maioria entende qual que é o ponto aqui, tá gostando e eu queria agradecer pelo feedback. E hoje eu vou responder uma grande pergunta de vocês, que é sobre operadores brasileiros no AbleSixSeed, todos os operadores, todas as classes são de algum país, são referentes a alguma força, né? Então seja pela SAS, pelo GIGN, FBI, SWAT, por países, né? Muitas pessoas perguntam, ah, vai ter operador brasileiro, não sei o quê. Vai ter operador brasileiro e eu queria explicar pra vocês aqui. Então eu separei aqui esse layoutzinho pra vocês, isso aqui é o site oficial do AbleSixSeed, tá? Vou deixar o link aí na descrição, é o site oficial do Ubisoft e tem o que eles chamam de Year One Roadmap, né? Que é o caminho do primeiro ano. A gente tá hoje aí em fevereiro, né? Então a gente tá na metade da primeira temporada da Season 1, a Operation Black Ice, que coloca dois operadores canadenses, né? Na Operation Black Ice, é essa partezinha que vocês estão vendo aí, azul, né? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, talvez sim. É essa partezinha azul, né? Ela vai até março. Em abril a gente tem o lançamento da Season 2, da segunda temporada, que serão dois novos operadores dos Estados Unidos, tá? De alguma outra força policial, um pra defesa, um pra ataque. Sempre que vem os operadores, vem também duas armas novas e dois gadgets novos, tá? Então, a partir de abril teremos a segunda temporada, eu acho que vai ser a mais mea por enquanto, porque a gente já tem operadores americanos e tal, então não deve ser nada muito surpreendente. Aí, meus queridos amigos, no terceiro trimestre, são quatro... Isso, no terceiro trimestre, começando em julho, vem a Season 3, né? A Operação Brasileira. E aí teremos dois operadores brasileiros e duas armas e gadgets. Tem muita piada, né? Tem muita gente só falando sobre isso. A gente já fez muita piada em live, em vídeo e tudo mais. Vocês que acompanham devem ter visto. A nossa aposta, pelo menos o que a gente chegou em comum senso ali, do pessoal que joga comigo, seja o Driz, o Lipão, o Mofax, o Pedro, todo mundo, de que operadores, provavelmente um deles deve ser do Bop. O que, na verdade, é principalmente por causa da fama do Bop, né? Não necessariamente que o Bop seja o mais... Eu acho o Bop muito foda. Aliás, as forças militares e algumas forças especiais aqui do Brasil são realmente muito boas, né? A gente conhece muito pouco disso. Então eles têm muitas vertentes pra explorar do exército que talvez a maioria de nós não conheça. Mas é bem provável que o Bop venha pelo renome internacional que o Bop tem, pelo filme Tropa de Elite e tal, né? Cada temporada também vem um mapa novo, isso é bom lembrar. O Bop é uma certeza e provavelmente deve ser força de ataque o Bop. A força de defesa, eu honestamente não faço ideia, habilidade especial não dá pra saber e tal. É muito, muito, muito relativo. Porque não necessariamente, tipo, a força especial tem um gadget que direciona diretamente ao país, sabe? Então realmente fica bem complicado de saber muito mais detalhes. O mapa, a nossa teoria, né? Porque como também vem o mapa da DLC, a nossa teoria é de que o mapa ou é favela, né? Que é o clássico, tem desde o CS. E, mano, imagina que foda jogar o Marble 6 já é um jogo tenso, num cenário tão tenso, tão intensificado quanto o de uma favela num clima ali de guerra, né? Então eu acho realmente bem bacana e bem possível que seja esse o projeto ali, seja na favela. Ou no estádio de futebol, né? A gente já teve alguns jogos que fizeram referência ao estádio de futebol aqui no Brasil. Então talvez eles peguem um pedacinho do campo e fechem. Tem um refém lá dentro, você possa entrar por cima, pelos lados, por janelas. Também, imagina, vamos imaginar algum estádio de futebol famoso. Vamos pegar um Maracanã da vida. Corta a pontinha assim, sabe? Antes do gol ali, aquela parte atrás do gol, a torcida. Você tem a parte interna. Ou pode ser um pacaembu da vida também. Algum mapa, sim, são as nossas apostas. Que o mapa vai ser ou favela ou campo de futebol. E que uma das forças de ataque provavelmente seja o BOP. Como eu falei, existem várias forças, principalmente militares aqui no Brasil, que são muito legais, tem muitas especialidades. O Brasil é um país bem forte militarmente falando. Tem uma estrutura bem legal. E, assim, é bem possível que eles optem por escolher algo que a gente não conheça muito bem. Não é impossível, tá? Temos três meses e aí vem a temporada quatro, que vai ser a operação, os operadores japoneses. Então vai ter algum mapa no Japão e dois operadores japoneses. Eu também não conheço muito bem. Então eu não sei te dizer. Com esse ano, você completa, como vocês estão vendo aí embaixo, oito novos operadores. Eight new operators. Quatro novos mapas. Ah, lembrando que os oito operadores são divididos em quatro CTUs. Olha, talvez não seja o BOP. Ou ter um BOP de defesa também. Não sei. Quatro novos mapas, né, jogáveis no PvP e no PvE. Novas armas, novos modos de jogo, novos itens cosméticos e itens sazonais. É o seguinte. Algumas pessoas estão me perguntando sobre a questão de compra de skin e tal. O Rainbow Six, nessa página, inclusive, que eu vou deixar, tem todo o planejamento deles pro ano. O que é algo bem legal. Inclusive, a filosofia deles do que eu acho que vai fazer o Rainbow Six se tornar o principal jogo shooter, né, desse ano. Alguns dos pensamentos deles estão aí nessa etapa aí que eu tô agora na tela, que é o Our Philosophy, né, o mapa, o, aqui ó, tá aí, Our Philosophy. Eles estavam falando sobre o lançamento de DLCs e de expansões, certo? Primeiro ponto que eles defendem é o acesso imediato aos mapas e game modes, tá? Então, a partir do momento que eles vão se aderecer, por exemplo, o mapa agora do navio, todo mundo vai ter acesso. Eles não querem vender conteúdo exclusivo, por exemplo, igual o COD faz, né, a DLC tal com os mapas tal. E só as pessoas que comprarem tem, se não me engano, o Star Wars também fez isso. Porque eles não querem dividir a comunidade deles. O que é bem legal e, ao mesmo tempo, bem preocupante. Porque se eles colocarem algum modo de jogo que a gente não goste, provavelmente ele entra juntamente na lista ali de modos de jogo. Então, a gente fica realmente bem preocupado com isso, né. Isso tudo você pode ver aí, tá ali, ó, immediate access, né, falando dos mapas e dos game modes. E em cima sobre não dividir a comunidade. Sobre liberar coisas e skins, né. Eles são muito a favoritamente que o dinheiro, né, não obrigue as pessoas a pagarem. É engraçado vocês, ah, porra, mas é a Ubisoft. Até parece que eles pensam assim, cara, é legal lembrar que a Ubisoft é dividida em vários estúdios, né. Acho que a responsável pelo Rainbow Six, não me engano, é a Ubisoft Montreal. E eu acho que eles aprenderam algumas coisas depois de alguns anos bem ruins que a Ubisoft teve. Eu gosto bastante da Ubisoft, sempre falei isso. Não só porque eu tenho o Panetone aqui, meu amigo, que trabalha lá e muitas coisas. Mas eu sempre gostei, por exemplo, da iniciativa de traduzir as coisas pro Brasil e tal. Então, eu não estou defendendo a Ubisoft, eu estou falando o plano deles. Se eles não cumprirem, virei aqui meter o pau também. Mas, a princípio, quando você lê o plano, a coisa realmente parece muito boa, né. Eles não querem fazer com que o jogo tenha a aparência de pay to win, né. Então, eles não querem que você tenha a impressão de que você precisa pagar para se dar bem no jogo, né. Isso faz parte do projeto deles também. Então, eles avisam que a maioria do conteúdo, pelo menos o conteúdo que influencia na gameplay, ou seja, operadores e armas, você vai conseguir desbloquear com o seu game time, né. Ou seja, usando aquele renown, que é a moeda de graça, que a cada partida você ganha. Se você ganhar uma partida, você ganha 500 e tudo mais. Então, com bastante game time, você consegue liberar as coisas. É bom lembrar que eles aqui no site, em algum momento, eles avisam que os preços dos operadores pós-lançamento serão 25 mil de renown. Os primeiros operadores eram 500 mil, 1.500 e 2 mil. 2 mil é o mais caro que você pagava por um operador. Agora, esses que vão vir das DLCs vão ser 25 mil. Então, se você não está acumulando renown e não quer investir dinheiro nisso, é bom que você já comece a juntar boas digas, tá. Já estou usando eles. E aí, vem os itens de tier 4 e 5, né. Então, que são as skins mais especiais, que eles também têm um exemplo aqui pra vocês terem uma noção. Que essa sim, você terá que pagar individualmente pra comprar cada uma delas, né. Então, tem, por exemplo, o tier 1, que são as skins mais básicas. E as skins de tier 1, tier 1, 2 e 3, você compra com o renown mesmo. Por mais alto que seja o renown, você consegue. Que são skins mais simples. Por exemplo, essa aqui, que é só a camuflagem, esse pattern de neve, né. E aí, vem as tier 5, que são compradas apenas com dinheiro de verdade. Pois é, assim, que eles mantém o projeto funcionando. E funcionários trabalhando no post-game, né. Depois do jogo lançar, você precisa de uma equipe ainda pra lançar updates, DLCs, patches e tals. E aí, vem as armas no estilão, crocodilo e tudo mais, né. Todas as DLCs vão ser temáticas. Se você quiser ver mais, você pode ir lá de um lado. Eu realmente recomendo que se você manjar um pouquinho de inglês, você entre, você dá uma olhada. Assista esse vídeo também, porque é bem legal. Tem um trecho aqui que eu achei bem interessante. Logo no começo, é logo no comecinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é o Reddit, né. E isso é pra falar como eles estão realmente acompanhando a comunidade. E eu tô vendo, eles realmente estão acompanhando. Estão deixando de arrumar algumas coisas. Por exemplo, o bug do Capcom. Estão enrolando muito pra arrumar o bug do Capcom. Tem um bug do Castle também, que eles não estão arrumando. Tá demorando. Eu não sei o tamanho da equipe, não sei o tamanho do investimento. Mas aparentemente, em 3 em 3 meses, a gente vai ter algumas melhorias bem legais no jogo. Que foi, por exemplo, a Operation Black Ice, que teve recentemente. Vamos agora torcer pra abrir e chegar logo. Porque eu tô bem curioso. E mais ainda, eu quero muito que chegue julho. Nas férias, teremos os operadores brasileiros. Vai ser bem legal. Tô bem curioso pra saber como... Pode ser ruim, por exemplo, o Bucky. Pode ser. Mas eu tô bem curioso. Todo mundo se bem-estimando o Bucky, ele ainda vai surpreender. Enfim, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho na bunda de vocês. Ali na parte esquerda, sabe? Aquela que na nádega que tá depiladinhas. Tem ali aquele R6 tatuado. A minha tem. Não sei a de vocês. É nóis, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.